A defesa acaba cortando. Vai ficando pro Havaí, que vai partindo numa boa. Três contra três. Tocou um grande momento. Vai bater pro gol. Gol! É do Havaí! William! Na marca de 19 minutos do primeiro tempo. Um pro Havaí. E zero pro Ceará. Aí você tá vendo de novo. Começou tudo ali no toque mal dado do Edmilson. Que armava naquele momento o contra-golpe do Havaí, que acabou dando certo, mandando pro Barbante. Um pro Havaí, zero. O Matos Ará tentou pegar a bola, não deu certo. Voltou dando um toque aqui na ponta esquerda. Até em condição. Tocou pro mesmo. Olha o gol! Olha o gol! 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 É do Havaí! Rafael Coelho! Na marca de 36 minutos do segundo tempo. Dois pro Havaí, zero pro Ceará. Paulo César Arões. Eu vim observando aqui o Romano. Fazia uma hora que ele tava aqui parado pelo lado esquerdo. Nenhuma marcação, nem a bola vinha pro lado de cá. Na hora que veio, o time do Ceará tinha desistido dele. E ele foi muito esperto. Chegou, tocou na cara do gol. E o Rafael Coelho só fez completar pra rede. Aquilo que eu falei. A intenção do Havaí era valorizar a posse de bola o máximo. O Havaí vai ficando na 17ª posição com 13 pontos. É o primeiro da zona de rebaixamento. Olha o chute, bateu pro gol! Gol! Cleverson. É do Havaí! Cleverson! Três pro Havaí, zero pro time do Ceará. Olha só o que é que o Cleverson fez. A intermediária botou uma bomba. E o Diego aceitou. E agora o árbitro termina o jogo, três pro Havaí. Zero pro...